E o negócio é só pra lanciar Mexe o mundo, mas que de repente Não volta, vem ao fim de ensinar Mexe o mundo, mas que de repente Não volta, vem ao fim de ensinar Deixa a cintura pra trás Aprende o passe e o sol Agora é uma rotina e você assim o carimbo Deixa a cintura pra trás Aprende o passe e o sol Agora é uma rotina e você assim Tem que ter a cintura de novo A dança no meio do palá Não vai no acalipso, só vai noz E você vai se rancurirá Você tem o seu mesmo possível E uma rotina e mulher Quando o ar você vem volando Imagina o seu jeito de olhar Quando o ar você vem volando Imagina o seu jeito de olhar Bola, 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 bola Quero ver você mexer Quero ver você lançar Quero ver você mexer Quero ver você lançar Quero ver você mexer Quero ver você lançar Bola, 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 bola... Eu quero ver você dançar Bola, 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 bola Bola, bola, bola Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Bola, 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 bola Bola, bola, bola Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar E olha assim como a Tira Cris vai toda a gente dançar É fábrica do Chorissa O dia deste, sejam bem, sonhei Estava a falar com a minha namorada E eu não pensei como foi a desta crise Porque esta vida como está já não dá nada Os meus alunos decidiram alcançar Porque o parado não vou de lado nenhum E decidimos uma pauta e quem não dá São só os chifres, vamos ver se pagam Vamos mudar como empresa de joriza E não afirma, tu dás a xixa Para conservar, por onde a exportar Traz uma conta e eu despachar Vamos mudar como empresa de joriza E não afirma, tu dás a xixa Para conservar, por onde a exportar Traz uma conta e eu despachar Um dia deste, sejam bem, sonhei Para produzir-me muito mais para Portugal É lá no ano e me me avancei Ela está sempre do meu lado e genial Mas não só a obra decidiram alcançar Porque o parado não vou de lado nenhum E decidimos uma pauta e quem não dá São só os chifres, vamos ver se pagam Vamos mudar como empresa de joriza E não afirma, tu dás a xixa Para conservar, por onde a exportar Traz uma conta e eu despachar Vamos mudar como empresa de joriza E não afirma, tu dás a xixa Para conservar, por onde a exportar Traz uma conta e eu despachar Vamos mudar como empresa de joriza